Minha rotina de mãe influência aos 23 anos, bora pra mais um dia aqui comigo? Na verdade vão ser alguns dias, decidi gravar porque vocês me pedem muito vídeos longos Comecei ali me arrumando um pouquinho, né, basiquinha, botei um vestido Já tinha feito a mamadeira do meu filho, né, e era um dia de semana Então ele ia pra creche, aí eu fui fazer meu café também Como ele acordou junto comigo, aí eu fui fazer as coisinhas dele primeiro Coloquei uma roupa pra lavar e já fui levar o meu bem pra creche Gente, já cheguei, vou até colocar aqui o meu elástico no dente Que eu tô nessa rosa da elástica agora Não, não pode esquecer Já cheguei e comecei a organizar as coisas Aí eu lembrei que eu tinha colocado a roupa pra lavar cedo E guardei as louças que eu tinha lavado Vou estender e vou dar uma organizadinha na casa pra já fazer o almoço Hoje eu vou fazer um estrogonofezinho de frango Bem caprichado, daí eu vou fazer um suquinho também pra gente almoçar Aí eu tenho uma batata palha e já vai ficar tudo no esquema Então bora comigo Nessa hora eu já fui estender minhas roupas Eu acho que eu tinha lavado e peguei mais roupa, gente Porque, sério, tinha muita roupa Coloquei pra lavar o restante E fui colocar de molho essas meias que estavam muito manchadas Por serem brancas, né? E mancha rapidinho Arrumei minha cama, gente Tô sem cabeceira aqui Assim, eu tinha colocado uma outra coxa aqui E ficou diferente dos travesseiros Aí eu falei, nossa, aquilo tava doendo minha vista já Eu falei, não, eu não consigo mais fazer isso Aí eu fui, peguei minha coxa que tava lavada Que tava mais bonitinha Que eu não tava usando Aí eu peguei e botei Melhor, não estão todos aqui meus... Minhas almofadinhas Porque eu botei pra lavar Porque usar e fechete na minha cama, gente Meijando minhas almofadas Vai, senhor E usar e não ficou muito harmônico, não Mas também não tá tão gritante, não Um monte de roupa aqui pra dobrar Mas eu vou dobrar depois Eu vou agilizar o almoço Vou picar o frango Vou temperar E vou lá buscar o Zayn Viram aí? Eu acordei Comi a tampinha do pão Olha só A tampinha do pão Do último pão que acabou do pão de forma Aí eu comi Tomei um café com leite O Zayn tomou a vitamina dele Que é a mamadeira com fruta, né? E foi pra creche Hoje tem o aniversário lá do amiguinho Mas como ele só fica de manhã Eu não sei se ele vai participar da festinha, né? Porque eu não sei se eles vão fazer a tarde Aí ele vem pra casa no almoço, gente Porque Ele não almoça lá Eu tenho que trazer ele A creche é integral Mas ele não fica integral, não O Zayn já chegou Tá aqui na bagunça dele já, né, filho? Sim Eu vou abrir minha casa aqui de novo E vou fazer a comida Ó a bagunça que já fica Já ele ia latir Olha lá aqui, ó Gente, tô começando a ensinar a Lala A fazer as coisinhas Sentar, girar Vai pra sala, rapaz Vai pra sala, rapaz Vocês viram aí o resultado do nosso almoço E já fomos fazer a nossa oração Pra poder comer Cantamos a musiquinha do meu almoço também Aí, gente Olha essa situação desse estrogonofe Até montei o prato bem bonitinho ali Pra apresentar pra vocês Que ficou uma delícia Sério Vocês vão ver aí na minha face A situação que tava Sensacional E um suquinho de limão Pra dar aquela acompanhada E combinou, viu? Gente, já jantei Não mostrei pra vocês Mas eu e o Zai jantamos Estou com uma pilha de roupa aqui Pra me dobrar E a sua lava também Calzeiro você, hein? Quem lava sou eu? Eu sou eu também É, é você Olha, gente Olha o meu estado, gente E eu tô Meio gripada ainda Sério Só Jesus na casa O Zai não tá andando aqui de bebê Amanhã eu vou gravar mais pra vocês Oi Já estamos no outro dia, gente Tô aqui comendo Res do anter O resto de ontem Né, Zai? Né Bom demais Bom demais Programação de hoje de manhã Foi gravar conteúdo Mineirinha aqui Prova a ligar Aí Eu tava gravando vários conteúdos Depois vou mostrar aqui Minha box que chegou Eu vou mostrar pra vocês Depois do almoço Coloquei o neném pra dormir Vocês já viram que ele Tinha já voltado da creche, gente Aí eu fui tomar um cafezinho da tarde Pra dar aquela despertada E não dar Porque de tarde me dá um soninho Aí eu fui Tomei um café ali Pra dar aquela equilibrada E já fui lá, gente Estender minhas roupas, ó Já deixei tudo ali Pra secar Tinha pouca roupa hoje E eu limpei minha casa também Como esse dia eu não consegui gravar muito Porque eu tava fazendo outras coisas No meu telefone No trabalho, né? Aí eu comecei a gravar No outro dia pra vocês Fazendo o almoço Mostrei que eu tava gravando o vídeo também Com o tônico poderoso Que eu tenho usado Comemos nesse dia Um macarrãozinho alho e óleo, gente Usar em um almoço Escovou o dente Foi dormir E eu aproveitei pra gravar meus conteúdos Mostrei pra vocês minha bagunça Irmãs, eu tava começando A me maquiar Fazendo os stories Até gravei aqui pra vocês Que eu tô tentando gravar uns bastidores Ai, eu tenho que botar mais base Hoje eu vou fazer uma Eu tava falando Que eu faço coisa muito básica Hoje eu vou fazer uma make Mais elaborada Será que eu vou conseguir? Mas tem que ser rápido, irmãs Será que eu consigo? Vou ficar igual um fantasma Porque essa base Eu comprei ela Quando eu tava Acho que no inverno, né? Porque eu tava bem branca aqui E esses dias eu tenho pegado muito sol Principalmente na parte da manhã Que eu Às vezes eu caminho Eu levo meu filho pro colégio E assim Eu vou ali no a pé mesmo Olha, gente Começou a ficar frio, ó A táxi aqui em mim Fica tudo ressecado Não sei o que que eu faço Vou até conversar com a menina Que ela faz as coisas O tratamento na minha pele A Fê Ela é maravilhosa Eu vou ver se ela me dá Alguma ideia aqui Pra gente fazer Porque Eu cheguei até a comentar Com ela que eu tinha isso Não sei Gente, eu não posso Passar muita make no meu nariz Porque Ele dá uma craquelada Eu nem tô gostando De passar, na verdade A pele Eu gosto de uma pele mais natural Mas eu queria trazer um contorno aqui Eu não sei como que eu vou fazer Já aproveitei pra mostrar pra vocês Os vídeos que eu gravei Ontem, gente No outro dia Porque não deu muito Pra me mostrar pra vocês, né Porque eu gravo No meu celular Eu amo gravar vídeo Mas o que pega mesmo É pra editar, gente Sinceramente Não tem nada Acho que eu vou deixar assim mesmo Tem contorno Depois eu vou acertar Essa cara branca aqui na base, tá Esse blush Eu comprei ele lá na Shopee Inclusive Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês Pra vocês conseguirem Conseguirem comprar Tá Pra quem quiser Eu paguei menos de 7 reais nele Porque eu peguei no dia de promoção E nesse link que eu vou deixar aqui Que é Redes e descontos Tem também O meu Grupo do WhatsApp Tá Que lá eu posto Várias ofertas Várias comprinhas Que eu faço também Eu posto várias dicas Pra vocês comprarem Baratinho, tá bom? Então é só vocês Irem lá Ó Meio que tá estranha Mas vai dar certo Confirma Confia Confia Tô parecendo uma palhaça Uma boneca Tô Mas vai dar certo Presta atenção Preciso de iluminador, gente Vou torcer agora Pra vir na minha wallbox Um iluminadorzinho Porque é um negócio Que tá sério Eu tinha um iluminador Que eu paguei caro Na época Paguei 90 reais No kit de iluminador Na época Eu tava podendo, né irmã? Aí Vocês acreditam Que ele quebrou tudo? Não sei Não sei Que que é Meu iluminador Quebrou tudo Era da Boca Rosa Era um iluminador Bem bom Agora, gente Que eu taquei bastante Nossa Desculpa Exagerado Mas vai dar certo Agora eu venho com o pó compacto Pózinho compacto Ah, mas por que que você usa Pra compacto Porque eu gosto Eu não gosto de usar muita base Então eu uso o pó Mas eu tava vendo Que o pessoal Tava falando Que O outro pó Translúcido, né? Ele faz Ter uma durabilidade mais Mas aí Quando você vai fazer Uma pele mais duradoura, né gente? Eu só uso corretivo Aí eu passo lá Meu pózinho Vocês tão entendendo? Olha como é que já vai acertando A cor Porque eu peguei A minha cor Eu peguei mais escura Do que eu Pra igualar Assim com o pescoço Sabe? Porque se eu pego Do mesmo tom O meu rosto Ele é mais claro Do que a minha pele Do colo, entendeu? Normalmente Sempre é, né? Não sei por que O que que vocês tão achando Da pele? Eu não tô na minha melhor Iluminação aqui também não, né? Deixa eu ver O que que eu vou fazer, gente? Será que eu dou uma inovada? Será que eu passo um delineado? Quando eu quero inovar na make O que que eu faço? Delineado? Por que, gente? Por que que eu tô Nessa base Queira toda? Olha, um lápis marrom Deixa, deixa pra lá O lápis de boca Vamos passar um lápis de boca Pra ver? Eu vi as meninas ensinando Ao invés da gente Desenhar o arco do cupido Da boca Você passa reta Por que será? Eu quero comprar Um lápis Marrom Marrom, irmãs Olha esses números Dois milhão Vou passar o batom Não vai ficar assim na minha cara não, gente Calma aí Vou passar esse batom aqui Que veio na minha wallbox Do mês passado Tanto que Ela tá até ali atrás, tá? Cara, ele é exatamente da cor do Do lápis de boca E ele é muito gostosinho É muito Macio, sabe? E aí, irmãs Já deu uma melhorada? Não sei Não vai ficar Como fazer Uma make não tão básica Por quê? O meu filho Tá dormindo no quarto Então eu separei Tudo que eu costumo usar E botei aqui Mas as coisas Mais elaboradinhas Eu deixei lá no quarto Eu não quero entrar Pra ele não acordar Porque eu preciso De silêncio Pra eu poder gravar O que eu quero E aqui onde eu moro Agora tá super tranquilinho Na semana que vem Eu quero fazer Algumas mudanças Assim no meu estilo Tô querendo Não quero ser mais tão básica Porque eu nunca fui muito básica Por isso que eu sou tatuada Porque eu gosto de uma Gosto de uma Em mim Sabe? Eu não sou essa pessoa Toda básica Assim Assim No dia a dia Assim Mas Quando eu gosto de me arrumar Eu sempre gostei De dar um chance Vocês estão me entendendo? Minhas loucuras Vou ver como é que ficou Tô ainda um pouquinho branca Aqui nessa imagem Mas pessoalmente Não tá tanto não Tô com essa Eu chamo de De um nome assim Que não é muito Muito legal falar não Mas é A gente chama Onde eu nasci A gente chama assim Mas eu vou falar Pregadeira né Porque a gente Tá aqui né Na rede social Ó Eu quero fazer um penteado Que eu vi as meninas Fazer Ao invés de eu prender O cabelo todo Ó Vocês vão conseguir ver Ao invés de eu prender O meu cabelo todo Eu vou prender aqui ó Só essa parte Com ela Eu não sei se vai ficar Tão ótimo Porque ela é muito grande Irmãs agora foi Foi do jeito que eu queria E eu vou gravar um videozinho De lookzinho Porque agora eu tô agregando No meu canal Um conteúdo mais de Lifestyle Então eu quero postar Tudo que eu quiser postar E ser eu E é isso Entendeu Mas lógico que Com intenção né Com conteúdos legais Mas eu quero Passar o melhor Da minha essência Igual que eu tô trazendo Aqui no meu canal Então eu tô trazendo isso também Da forma que eu quero fazer Lá no meu Instagram Então se você quiser me seguir É só ir É Die Cat Underline Vou deixar aqui embaixo Pra vocês Deixa eu ver se eu vou querer Passar alguma coisa Passar no crânio de mãos E agora Eu vou mostrar pra vocês Nossa é muito cheiroso Mudei de ângulo irmãs Vocês vão ver Aquela dali ó É a lalá Ela tira o cochilo dela Da tarde Tá alisado dormindo Olha só A minha wallbox Já tá aberta Porque ela vem bem lacradinha Vem com papelzinho Com um negocinho fechando É o maior cuidado Que eles têm Vamos lá Ó Essa é a minha edição Do mês de junho Gente Veio todo em clima De festa junina Bem legal E ó O Zayn já tava cutucando Aqui né Porque eu já sei E nela Tem a revista Manual E aqui gente Tem dica Peraí Tem várias dicas Aqui tá Dica pra unha Dica pra pele Dica de moda Ó Moda nesse mês Agora Eu amo Ver essa revistinha E aqui gente Na parte de trás Tem o QR Code Onde a gente consegue Acompanhar mais Sobre os produtos Que vieram na nossa edição Também É muito bom Eu acho super válido A manual Vim junto Com a nossa wallbox E ó Vou mostrar o primeiro Produtinho aqui Ó A minha nesse mês Vieram cinco produtinhos Mas pode vir De cinco a sete produtos A primeira Foi esse Ó Recebi Mais um hidratantezinho Que tinha um tempo Que não vinha E veio nessa agora Porque eles vão Intercalando os produtos Sabe E ó Vou mostrar pra vocês É da The Body Shop Muito cheiroso Eu tô falando Que é muito cheiroso Porque eu já cheirei Tá Porque eu abri antes Ó Muito gostoso Ele tem um cheirinho doce E lá no meu perfil de beleza Que a gente preenche Nosso perfil de beleza Eu coloquei Que eu gosto de aroma doce De perfume doce Então eles mandam De acordo com o nosso gosto Outro produtinho também Que veio aqui dentro Foi esse hidratante Gente Da mesma marca Do perfume Que eu recebi Na edição passada Então mês passado Eu recebi o perfume E nesse mês Veio o hidratante Que é muito cheiroso Também maravilhoso Hidratante corporal Ó Bom demais Um outro produtinho Que eu achei bem legal É esse daqui Ó Vou até passar de novo Porque hoje Eu ainda não passei Meu perfume E ele é muito refrescante Sabe aquele aroma Que você Toma banho E passa Essas colônias Ele é uma colônia É um desodorante corporal A natura Crisca A linha Jeans Crisca jeans E ele é muito refrescante Muito gostosinho Muito bom Eu gostei Bastante Sabe aquele banho Que você toma Passa ele E sai cheirosa É isso Aquele cheiro refrescante É esse cheiro aqui Um outro produtinho Também que veio Foi esse hidratante Que é livre de óleo Que é ótimo pra mim Que tem uma pele mista Que lá eu escrevi Sobre a minha pele E é da mesma marca Da Deskin Soul Que veio do meu sabonete No mês passado E eu já tenho Demaquilante dessa linha Veio o sabonete facial Também Que é muito cheiroso E o hidratante Segue na mesma vibe Também Do cheirinho refrescante Gostoso E o último E não menos importante Veio um tônico capilar Apesar de eu já usar O meu queridinho Eu vou testar isso também Pra intercalar Agora também Que eu tô sem O meu tônico poderoso Porque com o tônico poderoso Ele realmente preencheu Minhas falhas Esse daqui Tem várias vitaminas Então eu quero ver Como que ele vai se sair No meu cabelo Eu vou usando ele Até eu comprar O meu outro tônico Que eu já tenho Costume de usar Gente Que já é meu queridinho Mas esse daqui É lógico Que eu não vou desperdiçar E eu vou estar usando ele também Qualquer coisa Depois eu falo com vocês E foi isso gente Eu vou mostrar aqui Tudo que veio Pra vocês verem Aqui dentro Todos esses produtos Somam mais de 200 reais Top né E eu vou deixar O meu cupom E o link aqui Pra quem quiser também Assinar Saber mais Da Uau Box Tá bom Agora gente Eu coloquei uma roupa Bem básica Ó Vou tirar a cadeira daqui Eu vou gravar A intro do vídeo Com essa roupa E depois eu vou colocar Esse lookinho aqui Ó Que tá na minha mente Que vai dar certo Da Louvito Ó Esse shortinho E essa blusinha aqui De botão Tipo um coletinho Sabe Bem linda Aí eu vou intercalar Com esse Pra dar uma quebrada Né Porque vocês viram Que eu gosto muito Consegui gravar tudo Gente Acabou que no mesmo dia Eu não consegui mais Falar com vocês E esse já era outro dia Que eu já tava lavando Meu cabelo Mostrei aí pra vocês Uma rotininha E hoje eu tratei Meu cabelo Com esse kit Da Youseve E ficou muito macio Gente Fiz um penteadinho E fomos partir Pro aniversário Da minha prima Que foi É meio que numa cidade Do lado Sabe É um tempinho ali De carro Mas não demora muito E nós partimos Pra lá Ia ter um churrasquinho A gente ia passar Um tempinho com ela Ia conhecer a casa Também nova Dela lá Aí a gente Já tinha chegado Foi bem legal Zé aproveitou bastante Pra brincar E fomos comer Aquele churrasquinho Tinha almoço também Almocinho caprichado E é lógico que eu não ia perder Né gente Nem o senhor Zé Ele já bateu firme Ali do lado E a gente acompanhou Com uma fanta uva Dessa vez O prato ali Foi arroz Um vinagretezinho Farofa Carne Linguiça Um churrasquinho Gente Não tem erro Não tem erro Churrasco e final de semana Combina Porque combina Dessa vez No sábado Eu não fiquei sentindo Só o cheiro de churrasco Eu fui comer E gente Teve um bolinho também Rolou um bolinho lá Um parabéns E eu fui comer bolo Depois de um tempinho Lá conversando A gente voltou Pra ir pra casa Né E demos uma passadinha Na praia Gente É a raial do cabo Olha só E essa é a lagoa Não é a praia Praia E tava muito lindo E tranquilo Gente O Zayo aproveitou Entrou na água Brincou bastante Foi legal pra gente Distrair também Espero que vocês Tenham gostado Desse vlog Um beijo E até o próximo vídeo